IGO BOLA OOOOOO 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 Não acredito Comprei, edição lendária do Yu-Gi-Oh Sim, vem os três deuses egípcios Vem o Obelisco, vem o Slipher Vem o Ra e vem todos os Boosters antigos, aqueles clássicos Nostálgicos do Yu-Gi-Oh Bom de antigamente, não esse Yu-Gi-Oh De hoje em dia, cheio de itinga, de efeito Só coisa nostálgica Temos aqui um booster de 2004 Que é do Dragão Branco de Olhos Azuis Eu tenho a chance de tirar o Exode aqui Eu tô muito ansioso, porque minha meta é tirar o Exode Eu sei que é meio impossível Mas eu ainda quero Sem falar que tem uma raridade nova que tá garantida aqui Nova tecnologia, rara secreta Quarto de século Sinistra Então vem uma dessas estampas com essa tecnologia nova Eu tô muito feliz Eu só podia estar mais feliz se a Konami tivesse me dado isso daqui Só que eu comprei E não foi barato, olha Pra apanhar e ficar calado Realmente foi bem caro Mas tô feliz por ter comprado Se a Konami quiser me mandar uns pacotinhos pra eu abrir aqui no vídeo Eu vou ficar feliz demais Muito, muito mesmo Então Tá aí o convite Bora abrir comigo e vamos ver se eu vou tirar esses Exode E vamos ver o que vai sair de bom Aqui nessa caixa de coleção de edição de 25º aniversário do Yu-Gi-Oh Então vambora fazer esse unboxing lendário Eu tô muito ansioso porque eu comprei isso aqui ontem à noite Eu tô esperando dormir, acordar Pra poder gravar esse vídeo Pra poder abrir essa caixa Cara Vocês não tem ideia Do quão nostálgico é esse aqui Do sentimento de nostalgia que eu tenho Que eu lembro do Yu-Gi-Oh De antigamente Que são essas cartas que começaram Yu-Gi-Oh Cara, algo muito, muito significativo Pro Yu-Gi-Oh Muito bacana essa coleção E bora abrir ela comigo aqui Pra ver se a gente tem sorte grande hoje Bom, eu vou abrir aqui com o maior cuidado do mundo Porque eu quero preservar essa caixa Vou guardar meus decks nela Ai, vambora família Vambora Vambora porque não adianta mais fugir Agora eu tenho que abrir essa belezura Pegue na minha pomba Que caixa linda Maravilhosa Olha essa caixa, véi Só a caixa já é 10 estrelas Olha isso aqui Obrigado amigo Que maravilha Olha que coisa perfeita Cara, a arte dessa caixa tá muito linda Tudo em alto relevo, olha Tem aquele mesmo brilho das cartas super raras Cara, que coisa linda Olha Olha que maravilha, mano Muito, muito, muito bonito Tô muito feliz Chega de enrolação Bora abrir isso aqui Ai, ai, ai Olha que coisa maravilhosa Olha só Já tem aqui o pacote dos deuses egípcios Eu vou deixar isso aqui por último Eu vou deixar por último Porque são as cartas mais raras Então ele vai ficar aqui de canto Vai ser o último booster E tá aqui os nossos boosters Tá aqui, ó Dragão branco de olhos ácidos Cara, meu Deus do céu Que nostalgia Você tem ideia que esse daqui foi o primeiro boost lançado Do Yu-Gi-Oh Pois é, cara Estamos aqui com uma edição lendária nas nossas mãos Temos aqui também Predadores metálicos Soberano da magia Servo do faraó Crise obscura Invasão do caos Eu vou botar todos em ordem aqui Do mais velho até o mais novo Todos são antigos, tá Todos são antigos Só que esse aqui foi o primeiro lançado Então bora abrir Aqui dentro da caixa não tem nada A caixa é bonita Eu vou tirar esse daqui Vou usar ela pra guardar meus decks Né não? Então primeiro a ser aberto Primeiro pacotinho Invasão do caos Bora ver se eu tiro alguma carta Pelo menos rara Que eu sei que é bem difícil tirar as cartas raras Nesses pacotinhos antigos Mas não custa nada tentar, né não? E eu vou tentar abrir ele de uma maneira aqui Em que eu consiga preservar o booster Até porque eu gosto de colecionar esse aqui Principalmente porque ele é antigo E eu Já fiz um pouquinho de cagada aqui Mas tá bom Ainda deu pra abrir Direitinho Vamos virar pra não tomar spoiler E... Pera aí Deixa eu terminar aqui de tirar Aqui E bora ver o que que saiu aqui pra gente Bora lá Bora lá Goblin Treinador Goblin Treinador Alga ardente Opa, essa carta aqui é legal, hein? Pelo menos eu gosto dela Feiticeiro do caos Olha, maneiro, cara Grande coala Essa carta tinha um design meio inovador pra época, né? Grande coala Opa, zumbi larápio Já joguei muito com essa carta, hein? Joguei muito com essa carta Vocês que me acham essas coisas Vocês não trabalham, não? Cambar de vagabundo Cambar de fiada De primeira Eu não tô acreditando Não, não, eu sinceramente Eu não tô acreditando nisso, não O que eu tô vendo, não Sinceramente Eu não tô acreditando nisso, não Eu sou o operador do caos Com essa raridade aqui Puts, cara De primeira, viado Cara, eu acho que eu tô com sorte, hein? Acho que eu tô com sorte Espero que minha sorte não morra aqui Caramba, véi Tô feliz, hein? Tô muito feliz No primeiro pacotinho, véi No primeiro pacotinho Primeiro pacotinho Eu ainda não tenho noção Da raridade dessa carta Eu vou pesquisar melhor um pouquinho, tá? Vou ser sincero com vocês Mas bora continuar Grimajul da Eiza Fada de espinhos E a última Necromante do caos Carta boa também Já usei bastante Então esse booster Me rendeu de bom Essas duas cartas aqui E vamos abrir o próximo Eu tô muito feliz, véi Eu não imaginava que de primeiro Eu ia acertar essa carta aqui Não, véi Putz, cara Linda, linda, linda Ultra rara Linda Maravilhosa Então bora pro próximo Crise obscura Bora lá Caramba, cara Você não imagina a felicidade Que eu tô Abrindo esses booster, cara Você não imagina A nostalgia do pai A nostalgia, véi Que nostálgico Vambora lá então, família Vou tentar abrir Sem rasgar aqui Vou tentar abrir também Sem perder os cards Sem rasgar os cards, né? Não estraguei Ah Só porque eu falei, ó Tá bom Só pra mim mesmo? Só pra mim mesmo? Bora lá, então Bora lá Pro booster Bora lá Crise obscura Vamos ver o que sai de bom Pra nós aqui Primeira carta Escorpião das Trevas Guardião Elma Futebolista de Combate Rara Combinação Escorpião das Trevas Será que tem alguma boa aqui? Ó Mais uma foio Caramba Eu tô na sorte mesmo, cara Cavaleiro da Chama Negra, véi Minha moto não foi louca Ultra rara, se eu não me engano Ela é super rara Mas, cara Tô tendo muita sorte Sério Tô felizão mesmo Tô muito feliz Deu um problema na câmera Que eu esqueci que a lapela Não tá ligada Mas eu vou continuar O booster mesmo Sem Na próxima eu ligar a lapela Desculpa aí, gente O áudio deve tá meio ruim Goblin Cegamente legal Gagajigo Já joguei muito com essa carta aqui Boa, inclusive Escorpião das Trevas E Contrato com Exoria E veio o Cavaleiro A Chama Negra Tô mal não, viu? Tô legal Deixa eu ligar a lapela aqui, rapaziada Bora lá Já gostei dessa aqui também, véi Acho que eu tive sorte aqui Então bora pro próximo Servo do Faraó Se for seguir nessa linhagem Da sorte que eu tô tendo Deve vir coisa boa aqui também Bora ver Se eu tô certo Ou se eu tô errado Como eu não recebi isso Da Konami A Konami não me deu E eu comprei Eu espero que venha Alguma coisa muito boa Porque isso foi caro, véi Bem caro Então Deixa eu ver se esse pacotinho Eu consigo abrir ele Então vambora Servo do Faraó Vamos ver se eu vou dar sorte grande Aqui também Cara Bora lá Oficial Menor Goblin Primeira carta Segunda carta Soldado do Fogo Negro Terceira carta Livro de Leis de Salomão Bora ver a nossa rara agora O Nobre da Exterminação E vamos ver agora Se eu vou ter sorte de novo De tirar uma foia Ou uma super rara Foio de novo, cara Essa Cara, véi Eu tô com muita sorte Cara, eu tô com muita sorte Eu Mano, eu joguei muito com essa carta Que nostalgia, véi Cartolas mágicas, véi Cara Cara Sem palavras Dispensar infinito Instruções da tribo Besouro Bombardeiro Clássica Armadura de vidro E é isso, rapaziada Até então Eu acho que eu tô tendo sorte Todos os boosters Tão havendo foios E esses boosters São muito difíceis De você tirar a carta foio É muito difícil Você tirar a carta boa Nesses boosters, tá? O booster é mais Pela nostalgia Do Yu-Gi-Oh clássico Mas eu tô tirando coisa boa Aqui, véi Então vamos deixar essa de canto Aqui também Vamos agora Pro Soberano Da magia Eu espero que aqui tenha coisa boa Também, véi Eu tô Na sorte hoje, hein Parece que eu tô na sorte Hoje Bora ver o que que veio Soberano da magia Cara, que sensação boa Abrindo esses pacotinhos Vocês não tem ideia Da sensação que eu tô tendo É algo indescritível Muito nostálgico Nada se compara A nostalgia, cara Muito legal a nostalgia Muito, muito bom Muito bom mesmo Vamos lá, então Zebra das trevas Ah, peraí Pra não dar spoiler, né Zebra das trevas Jinguem Bakudan Carta bem nostálgica Essa também Corpo do Santuário Bora ver a nossa rara agora Ou não rara, né Hambúrguer esfomeado Boa essa carta, cara Muito nostálgica Muito nostálgica essa carta Bora ver se eu tive sorte grande Veio uma rara Não foi dessa vez Mas ela é boa também Monogama ágil Momongajo Monogama Capa psíquico Octoberser Caracol mecânico E assaltante veloz Já joguei muito com essa carta aqui Essa carta é boa Essa carta é bem boa Bem boa Eu acho ela boa Se você não acha Dá dislike, então Esse booster eu não dei tanta sorte Igual os outros dois Mas querer sorte em todos Que são difíceis de tirar cartas boas É querer demais também, né É querer muito Mas pelo preço que eu paguei Nisso aqui Eu quero tudo mesmo Nossa Vou deixar o pacotinho de lado Agora Vamos para Predadores metálicos Que são As minhas duas favoritas Que eu tô muito ansioso pra abrir E vamos começar por essa aqui Predadores metálicos Bora Predadores metálicos E bora ver Se eu dei sorte Aqui de novo Predadores metálicos E bora lá Zumbi com armadura Nossa primeira carta Lobo gigatec Alforreca Peixe de sete cores Egoísta elegante De lei de arpia, né Pumpkin, o rei dos fantasmas Flor arco-íris Rei de yamamaki E o cavaleiro caveira Carta boa essa aqui também Bom Essas duas últimas São mais difíceis De tirar coisas boas Então eu já esperava Que não ia vir algo Foio ou ultra raro Mas Só de eu tirar No primeiro pacotinho Cara Essa daqui Eu já tô mega feliz E bora pra ele, né A lenda do dragão branco De olhos azuis Esse aqui Nostálgico demais, cara Que coisa maravilhosa Bora comigo, gente Abrir essa coisa perfeita aqui Comemoração de 25 anos De aniversário do Yu-Gi-Oh Tomar o máximo De cuidado Pra abrir isso daqui Que eu quero Preservar esse pacotinho Olha a mensagem Consegui 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 Abrir do jeito que eu queria Então vambora, né Podia vir o dragão branco De olhos azuis Eu sei que já venho ali Mas A sensação de tirar ele No booster É muito boa, né Eu nunca tirei Bora lá Que na minha época Que eles lançaram Isso daqui Eu não tinha dinheiro Pra comprar isso daqui Aí eu comprava Aqueles de banca Aquelas cartinhas pequenas De banca E batia bafão Com os meus amigos Hoje eu tô tendo A oportunidade De abrir isso daqui Então tá sendo algo Muito nostálgico Pra mim Sério Muito mesmo Então bora lá Pra ver se eu dei sorte Aqui também Guerreiro M Número 1 Nossa Que nostalgia, véi Que nostalgia Dragão de um escudo só Muito nostálgico Eu tô muito feliz Por estar abrindo essas cartas Estrela do mar Encoraçada Opa Veio uma rara Remédio secreto Dos globlins É Essa aqui é legal também Dá pra usar até hoje Eu Não acredito 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 Eu queria tanto ele Eu não acredito Mano Caramba 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 O moreno tá ignorado Eu não acredito Que eu tirei o exódio Eu tirei a cabeça Do exódio Véi 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 Eu tô arrepiado Véi Eu tô arrepiado Véi Cê é louco Doido Não acredito Mano Não acredito Véi Não acredito Mano Eu vi um milhão De unboxing Desse negócio Aqui Véi No youtube Eu não vi Uma pessoa Que tirou Alguma parte Que seja Do exódio Caramba Véi Que felicidade Véi Olha isso Véi Que lindo Mano Que lindo Mano Que lindo Mano Ai mano Ninguém me explica Essa felicidade Que eu tô Não Mano Que coisa linda Mano Bora lá Então Valeu a pena Demais Essa caixa Aqui Véi Nossa Mano Larvas Campeão Sucubus Preso De besta Radiação De temperatura Mano Não acredito Que eu tirei Isso daqui Mano Mano Não acredito Que eu tirei O exódio Mano Nossa Mano Como eu tô Feliz Mano Eu tirei O exódio Mano Eu não sei Nem o valor Dessa carta Eu não sei Nem se ela é valiosa Mas eu sei Que ela é muito rara Eu tô muito feliz Mano Eu tenho Essa carta Original Mano Eu não tinha Nem a das Bancas direito Já era difícil De achar Mano Eu tenho Original Mano Puts Velho Isso não explica A minha felicidade Eu comprei Isso aqui Ontem Querendo tirar Esse exódio Aqui Eu comprei Isso ontem Querendo tirar O exódio Eu consegui Eu simplesmente Tirei O card Mais raro Mano Eu tô Cagado Na sorte Mano Mano Do céu Eu tô muito Feliz Mano Vambora Então Rapaziada Cê é Louco Velho Cê é Louco Mano Exódia Mano Porra Mano Exódia Eu tô Sem Não sei Nem o que Eu falo Exódia Mano Desliga Esse computador Agora Tirei Mano Tirei Mano Tirei Mano Tirei Mano Mano Eu tô muito feliz Mano Ai Eu tô muito feliz Mano Nossa Eu voltei 20 anos Agora do tempo Viu Mano Nossa Como eu tô feliz Véi Nossa Eu tô muito feliz Mano Vamos lá Para as cartas Mais Pá Né Para os deuses Egípcios Bora lá O Obelisco Artomentador Para quem não sabe Essa carta Não pode ser usada Em jogo Ela é só Para colecionar Tanto que o fundo Dela é azul E ela vem escrita Aqui bem pequenininho Este card Não pode ser usado Em um duelo Um duelo oficial Você joga com seu amigo Se seu amigo quiser De boa Você pode usar Então bora lá O Obelisco O Slyther O Slyther É o dragão celeste Que também não pode ser usado Ele é para colecionador O Slyther Também é o deus grego Para colecionador E o dragão alado de Ra Muito Muito linda Essa carta Putz Que carta maravilhosa Também não pode ser usado Em jogo oficial Essa aqui é só Para colecionador E ela também tem Um fundo Amarelo E temos aqui Ele Cara Maravilhoso Dragão branco De olhos azuis Dragão branco De olhos azuis Que carta linda Eu nunca tive essa carta Nem o Mago Negro Confesso para vocês Que eu comprei mais Por causa delas Porque eu nunca tive Eu não imaginava Que eu tirar isso aqui não Estou muito feliz mesmo Cara Linda 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 Maravilhosa Essas cartas Maravilhosa E vamos ver Qual foi a nossa Ultra secreta Rara Do quarto do século Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vocês vão ver primeiro que eu Que eu estou de olho fechado Ai não foi Ai vocês tomaram um spoiler Será? Qualquer coisa eu corto no vídeo Se eu cortei no vídeo É porque vocês tomaram um spoiler Eu estava de olho fechado Eu não vi É que eu puxei muito forte as cartas Dragão negro De olhos vermelhos Carta linda Maravilhosa também E agora é a hora da nossa Carta ultra secreta Rara Quarto do século Vamos ver o que eu tirei Como eu disse antes Vou fechar os olhos Vocês vão ver a carta Primeiro que eu E vai Eu não vi Vou abrir os olhos O obelisco Rapaz O obelisco Nossa Que carta linda Olha isso aqui Cara Que carta linda Olha isso aqui Infelizmente Essa aqui também Não pode ser usada Em jogo oficial Mas que carta linda Ela vem com a marcação Que é um relevo De 25 anos Um alto relevo De 25 anos Ela é muito linda Que carta linda Sério Nossa Linda 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 Muito linda Cara Estou feliz demais Sério mesmo Estou muito feliz Nossa Tem tempos que eu não abro cartinha E sinta essa felicidade Que eu senti agora Sério 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 Estou feliz Demais Vocês não tem ideia Então vamos Reprises O que eu tirei de bom Aqui A primeira Primeiro pacotinho Primeiro pacotinho Que foi A invasão do caos Eu tirei O dragão Imperador do caos E olha que carta linda Olha que carta linda Eu vou pesquisar direito Sobre essa carta aqui Ver se ela é muito rara Que eu ainda não sei Mas que carta linda 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 Nosso segundo Veio também Uma foio Cavaleiro Da chama negra Vou pesquisar Sobre a raridade dele Também Vou pesquisar direitinho Crise obscura Cavaleiro da chama negra O terceiro pacotinho Eu tirei A cartolas mágicas Foio também Cara Quanta sorte eu dei Nessa caixa aqui Cartolas mágicas No nosso quarto pacotinho Eu não tirei muita coisa No nosso quinto pacotinho Eu tirei Não muita coisa também Mas O sexto pacotinho Ele veio abençoado O sexto pacotinho Veio abençoadíssimo Exódia 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 Simplesmente Eu vou enquadrar Essa carta Nossa Mano do céu Mano Exódia E depois Nos pacotinhos Magro negro Ultra raro Magro negro Ultra raro Dragão branco De olhos azuis Ultra raro Linda Carta maravilhosa Temos Dragão negro De olhos vermelhos Carta linda Perfeita Também E temos Os três Deuses egípcios Temos com nós O sliffer Ultra raro Temos Ele O dragão Alado de Ha Ultra raro Tirei O obelisco Ultra raro E tirei o obelisco Na secret Rare A edição Mais raro Possível De todas Olha que Carta linda Perfeita Maravilhosa Cara Tô feliz demais Viu Tô muito feliz E Convidar pra Konami Se quiser mandar uns pacotinhos Pra mim Abrir Konami Vou ficar super feliz Porque eu gastei muita grana Nisso daqui E é uma coisa que eu gosto Muito de fazer É abrir cartinha Do Yu-Gi-Oh Se vocês mandar Eu vou fazer vários vídeos Aqui pra gente Tá Então fica o convite Aí pra vocês Tirei Contém Esse Se